O carro suspeito é esse aqui, e já estava na delegacia em Altamira. O veículo estaria sendo utilizado por três homens e acabou sendo flagrado pela polícia após uma denúncia anônima. De acordo com a denúncia, o veículo estaria circulando nas proximidades da agência bancária que fica no bairro Esplanada do Xingu. Sempre que o veículo modelo sedã passava neste trecho do quarteirão, contorna a agência bancária, o veículo reduziria a velocidade, o que acabou chamando muito a atenção de pessoas aqui nas proximidades. Nossa equipe conseguiu imagens do momento da abordagem. O carro estava na esquina da agência bancária. Após interceptar o veículo, os policiais abordaram os suspeitos. No veículo estavam o motorista e dois passageiros, armados. Com eles, os agentes encontraram duas armas calibre 9mm e cinco carregadores, dois com 13 munições e outros três com 17 munições cada. Entre os suspeitos que estavam no veículo, um policial penal foi identificado pela polícia militar. Com seus documentos e arma funcional, o agente recebeu voz de prisão e foi conduzido até a delegacia. As duas armas estavam registradas em nome do policial penal. Com os suspeitos, ainda foram encontrados um notebook, cordas, as chaves de outro veículo e um colete balístico. Para os policiais militares, os suspeitos relataram que estavam rondando a agência na tentativa de localizar um dos dois alvos que pretendiam assassinar. Nossa equipe conseguiu apurar que o policial penal já foi transferido para o presídio. O caso agora é investigado pela polícia civil, que apura se a história contada pelo trio é verdadeira e se é real a intenção dos suspeitos de cometer os dois assassinatos.